Alô meus amores do Pará e do Brasil Essa é a nossa música de trabalho Dupla traição Banda Caperana Top Agora fique com ele, ele é todinho seu Hoje vai saber com quem você se meteu Se ele me traiu, vai trair você Lava as minhas mãos, vai atravessar você Rapariga Em todas as plataformas digitais Banda Caperana Top Falando de amor Mais uma vez seu celular tocou Novamente aquele número que não registrou Juro que não imaginei que fosse minha amiga Eu sempre acreditei naquela rapariga Esse cara não te merece Você me colocava contra ele Mas o que queria era dormir com ele Agora fique com ele, ele é todinho seu Hoje vai saber com quem você se meteu Se ele me traiu, vai trair você Lava as minhas mãos, agradeço a você Eu acreditei numa ilusão Fingiu ser minha amiga Foi dupla traição Foi dupla traição, você se aproximou pra ter o que queria Não dou perdão, não dou perdão, não dou perdão a uma falsa amiga Rapariga Rapariga Você me colocava contra ele, mas o que queria era dormir com ele Agora fique com ele, ele é todinho seu Hoje vai saber com quem você se meteu Se ele me traiu, vai trair você Se ele me traiu, vai trair você Lava as minhas mãos, agradeço a você Eu acreditei numa ilusão Fingiu ser minha amiga, foi dupla traição Você se aproximou, não dou perdão, não dou perdão, não dou perdão, não dou perdão Agora fique com ele, ele é todinho seu Hoje vai saber com quem você se meteu Se ele me traiu, vai trair você Lava as minhas mãos, agradeço a você Eu acreditei numa ilusão Fingiu ser minha amiga, foi dupla traição Você se aproximou pra ter o que queria, não dou perdão a uma falsa amiga Rapariga Rapariga Salão L Marral, vem ser diva Alô Leone, Mote Ferro, Alô Nelsinho, beijo Mais uma vez seu celular tocou